Nosso amor foi só uma estupidez total Não passou mais além do bem, do mal Foi um tormento de dor, uma história de terror O sonho rosa escureceu, palavras sem valor Sei que fui ingenuo, eu estava pintando Borboletas no museu, eu estou tremendo sobre o chão Fui ingenuo a ti tornei, meu arco e a vida é um deserto Por te amar de coração aberto Eu tentarei reconstruir a paz Queimar teus beijos, não olhar pra trás Te dei oxigênio e a voz Criei um mundo para dois Me fez confiar, só em você E depois me disse adeus Sei que fui ingenuo, eu estava pintando Borboletas no museu E hoje estou tremendo sobre o chão Fui ingenuo a ti tornei, meu arco e a vida é um deserto Por te amar de coração aberto Sei que fui ingenuo, eu estava pintando Borboletas no museu, meu arco e a vida é um deserto E hoje estou tremendo sobre o chão Fui ingenuo a ti tornei, meu arco e a vida é um deserto Por te amar de coração aberto Oh 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 Amém.